Seu celular vai ficar cheio de fotos, João. Tá filmando ou batendo foto? Hein, João? Tá filmando. Você arrota? Todo mundo arrota, João. Eu, você, todo mundo. Esqueceu? Arrota? Tá bom a foto, João. O que você tá fazendo? Estou guardando a louça. E o lavei. O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Vai filmar, Rafinha, vai, Rafinha, Francisco, vai, vai filmar Rafinha e Francisco, lá, tá, eles estão lá, vai, vai filmar, Rafinha, eu vou te filmar, vai dizer Rafinha, tu vai filmar aí, hein João, não é tranquilo, tem de João igual o meu, o meu é dessa coisa, aí você vai guardar aqui, hum, deixa eu me ver, deixa eu me ver, deixa eu me ver, vai fazer o que com essa filmagem, hein, vai fazer o que com essa filmagem, vai encher seu celular, daqui a pouco tá travando, tem tanta filmagem, e aí João 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 Vou guardar essa louça aqui, aqui e agora Eu vou te bagunçar seu cabelo Que coisa é essa? É? Não, não sabe meu cabelo? Por que você quer bagunçar meu cabelo? Por que? O que eu fiz com você? Eu cuspi a de novo na cabeça do João E você, tá falando com Maria? Tá falando com Maria? Lá no Brasil